Salve Stalkers! Esse é o segundo vídeo de informação do Stalker 2 2021 Hoje dia 18 de maio de 2018 Serge Grigorovt avisa que muitas pessoas estão fazendo sites idênticos e cobrando taxa para o jogo Ele disse Atenção! Após o anúncio de Stalker 2 na rede, intensificou golpistas abrindo sites gêmeos e oferecendo uma taxa de pagamento antecipado para o jogo O mundo dos jogos da GSC não tem quaisquer taxas Cuidado e cuidado! O único site do projeto autêntico é esse E deixou o link Eu vou deixar o link na descrição pra vocês Assim que saem mais informações eu trago para vocês Até mais!